Fala gurizada do YouTube Fender 578, sejam todos bem vindos no meu canal, então gurizada vamos aqui gravar um ao vivo e a cores, estava com saudade gurizada de gravar para vocês aí um BO2 ao vivo e a cores gurizada, então conforme segunda-feira aí vamos trazer então uma partida aleatória que é gravada ao vivo gurizada. Vamos ver como é que me sai, se eu me sair mal, se eu me sair mal, isso aí vai igual para o canal, entendeu? Então vamos lá, vamos lá, aqui não tem ninguém, tenda não tem ninguém, vamos fazer a volta por aqui bem espreitando o mapa ali, dá um reload, compulsiva, não, vamos ir por aqui, Vamos olhar um pouco o mapa também, ninguém tá tirando, como é que tá aqui? Ah não, tá bom, tá bom de jogar, o carai me assustou mano, acabou que me assustou, então gurizada que eu tô jogando aqui é PDW, não me lembro, isso aqui é todo de laser, tô de laser aqui, E não sei não se por aqui é uma boa pedida gurizada, cadê esses bonecos? Cadê esses bonecos? Enquanto eu não acho o boneco gurizada, vou deixar um recadinho para vocês aí, isso aí eles me acharam antes Eu vou deixar um recadinho para vocês aí gurizada, avalia o vídeo aí, diz aí como é que tá a imagem, eu sei que o áudio não está bom, tô usando um headset bem inferior aí, porque como vocês sabem, o Mothryton deu problema Mas já tô se solucionando, opa, errei Errei o tiro Mataram o cara, beleza Beleza, cara, matou a pau hein O cara me salvou, senão eu ia Uh, rapaz, isso não aguentei Isso foi foda, dois baratos, dois Tá bom gurizada, esse mapinha da neve aqui faz bem com o clima que tá aqui no Rio Grande do Sul, frio Bastante frio os últimos dias aí E aí, todo mundo deu respawn aqui, caralho Vamos lá então, vamos pra cá Ô, sniper camper, ramba Não, na verdade ele chegou ali Perdemos a vantagem Ele chegou ali e me matou Essa raça é chata, hein, cara Cacete Não entendo, cara, começa a levar tiro 25 Já tô cansado de tentar levar assistência, cuidado E outra, acabei de dar uma guspida na tela sem querer, querendo Tomamos a liderança Pelo menos nosso time tá recuperando, eu não tô ajudando nada aí Vou largar uma granada de luz aqui, ó Jogando flash Caralho, velho Mais uma assistência, cara Meu Deus do céu Quanto é? Quatro assistências Tá que pariu Vou pegar no vante, pelo menos Eu nem isso não peguei Matei um Matei um, gurizada Matei um Vamos lá de novo Caralho, velho Parece que eu tô com lag, cara Comecei a tirar bem antes no caboclo, velho Que bosta Vamos lá Ainda tô meio gripado Minha garganta Isso tá ficando melhor Tá ficando melhor Então vai dar pra fazer mais vídeo pra gurizada aí E essas... Opa Ambulante Ah Merda, cara Eu devo tá muito ruim, cara Muito ruim mesmo Não, tá vindo por acarro Vamos ver se eu... Deixa eu achar o boneco Mais uma assistência, cara Tô enjoado de tanta assistência nessa porra aí Beleza, matei um menino Boa E eu acho que eles tão vindo por aqui, ó Ali tem ele, tem um Mataram Mataram o caboclo Beleza, então não tem ninguém pra cá Eu vi barulho de um dozeiro Aí, matemos Eu acho que até vai dar pra pegar um vante Cinco barassete ainda a gente não recuperou A gente tá... Dois negativo Vamos ver o que vai dar pra fazer ainda Se eu consigo recuperar Eu creio que já não tem mais o que fazer O cara levou uma dosada na cara O cara também tocou um flash pra cá Vamos cagar pra ele Porque Ele vai estar na... Vamos pegar esse aqui que não tá na vantagem E vamos esperar o cara vir por aqui, ó O cara vir por aqui Beleza Vante em espera Usando explosivos C4 não vão no lombo do cara E vamos largar o vante agora Agora estamos brigandão Pegamos mais um Oh, oh, oh Começou a me recuperar, hein Sentinela pronta para despacho Oh, oh Cara Agora sim, hein Agora sim Vamos aqui Usar o nosso míssel Nosso míssel Vamos largar aqui Oh, o cara É 14 para oito Tá muito bom A gente deu uma recuperada bem boa aqui Agora até me deu uma animada, curiosidade Agora sim, hein Onde é que a gente vai largar essa sentinelazinha aqui? Onde é que a gente pode largar essa sentinela? Oh, o cara Aí não consegui largar a sentinela Eu larguei a sentinela Bem, a gente recuperou legal Ah, não fui eu que fiz aqui o cut de novo Ah, não O cara roubou o meu kill, cara O cara roubou o meu kill, velho Que decepção Mas valeu, gizado Pensei que a partir do outro ia ficar broxa Então não esquece de avaliar o meu vídeo aí E um abraço Até mais, gizado Valeu Falou